Peguei meu Cadillac 1960 E nele eu me sentia com metade de quarenta Em meu Cadillac Em meu Cadillac Saí pela cidade me sentindo um jovenzinho E na primeira esquina parei ao lado de um brotinho Meu Cadillac Meu Cadillac E o brotinho do meu lado ao sair deixou comigo o meu passado Fui a casa da Dorinha, minha antiga namorada E como nos velhos tempos parei em cima da calçada Meu Cadillac Meu Cadillac Veio um cara lá de dentro, perguntou a que eu vinha E cheio de intimidade, perguntei pela Dorinha E meio sério Ele me disse A Dorinha é minha agora E é melhor você chamá-la Dona Dora Meu Cadillac Meu Cadillac lindo, longo, conversível, extravagante Quase seis metros de um vermelho cintilante Me lembro bem da minha juventude linda Tudo era alegria, eu me lembro bem ainda Na tarde vinha vindo E pra casa eu voltava Peguei o meu amor que no caminho me esperava Em meu Cadillac Meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Que eu viajei no tempo e estava doido de saudade Saudade dela No meu Cadillac Já na garagem o pé no breque O Cadillac ao lado do meu Calendec Que eu viajei no tempo e estava doido de saudade Meu Cadillac Meu Cadillac lindo, longo, conversível, extravagante Quase seis metros de um vermelho cintilante Me lembro bem da minha juventude linda Tudo era alegria, eu me lembro bem ainda A tarde vinha vindo E pra casa eu voltava Peguei o meu amor que no caminho me esperava Em meu Cadillac Meu Cadillac Meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Eu viajei no tempo e estava doido de saudade Saudade dela No meu Cadillac Já na garagem Já na garagem o pé no breque O Cadillac ao lado do meu Calendec Já na garagem o pé no breque O Cadillac ao lado do meu Calendec Eu viajei no tempo e o pé no 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 pé no